O candidato a prefeito de Amajari, Antônio Eteovino Almeida, conhecido como Toninho da ADER, de 66 anos, faleceu na noite desta sexta-feira no Hospital Geral de Roraima. Antônio estava internado em estado grave na UTI do HGR, após ser baleado com quatro tiros, enquanto dormia em um sítio na noite da última terça-feira. Ainda não se sabe o motivo do atentado e nem o autor do crime. Segundo Vanderlei, Antônio vinha apresentando melhoras no seu estado de saúde nos últimos dias e a esperança era que ele já estivesse recuperado e saído do estado grave. Já na próxima semana, porém, Toninho não resistiu aos ferimentos. Ele havia sofrido quatro perfurações no atentado, sendo uma no tórax, uma no ombro esquerdo e uma no culote esquerdo e a outra na coxa esquerda. Toninho veio a óbito e, infelizmente, fizeram de tudo por ele, mas não resistiu, lamentou Vanderlei. Carla Oliveira para o Hora da Verdade, Roraima.